Música Olá, tudo bem? Aqui é o Isaac Dora Juliano, dono do canal Natasha Chanoski. Dono de qual canal, amor? Natasha Chanoski, eu sou sócio proprietário. Hoje a gente vai fazer um tour pelo Casacoa de São Paulo, como a Marçã, uns 35 anos. Como convidado a gente tem a Natasha Chanoski, que vai mostrar todos os pormenores. Olha, a gente já começa aqui com um pouco da história da Casacoa. As duas eram amigas desde os tempos em que Nelma tinha uma loja de decoração que fazia a ambientação do camarim dos shows da Estrela. Tiveram alguns ambientes no início que desembocou nesse, uma espécie de salão, um ambiente um pouco maior, assim. E aqui já deu pra perceber que a Casacoa aqui de São Paulo, não sei se é algo específico dessa amostra, ou de forma geral, eles exploram bastante esse viés. Mas tem uma parte sensorial muito forte, principalmente aquele que eu acabei de mostrar pra vocês. Tinha toda uma questão de luz e sombra, de texturas, da natureza. Mas não só isso, quase todos os ambientes aqui nessa amostra exploraram muito a questão do áudio. Desse lado o pé dela é triangular, e desse outro é um hexágono, não, quadrado. E aqui é redondo. É um losango aqui, lá. Quadrado mesmo, eu acho. Ou losango, outro. Aqui todas tem coisinha de não sentar, né? De Curitiba pode, hein? Então, isso foi pensado também na forma como você se sentiria ali naquele ambiente, de forma musical também, que isso acaba influenciando bastante. E nas amostras que eu fui na minha cidade, que é Curitiba, eu não lembro de ter percebido isso tão forte, pelo menos. Se tinha, eram poucos os ambientes que exploravam, assim, dessa forma, como eu senti aqui em São Paulo nesse ano. Esse ano também eu não visitei a de Curitiba, então talvez possa até ter mudado isso. Mas eu tô vendo recorte, olha só. Imagina fazer tudo isso daqui, cara. É gigante. Olha só. É uma mistura de cabeceira, mesa de cabeceira com mesa de trabalho ali. Achei bem interessante. Bastante textura também. Eles mantiveram a estrutura do teto, tá vendo? Acredito que seja em quase praticamente toda a amostra. E aí E aí E aí E aí E aí Toda essa ideia de sofás um pouco mais minimalistas de certa forma, menores também, tem permanecido muito, principalmente orgânicos, dá pra ver bastante. Os metais, se vocês começarem a reparar, são todos quase os mesmos assim que se repetem nos ambientes. Tem uns dois monocomandos ali diferentes que aparecem, a cuba também até é bastante similar, bastante parecida de tamanho, questões nesse sentido. Chuveiro teve um que se repetiu muito, gente, então reparem nesses ambientes. E aqui, olha só, essa luminária é uma luminária que é um rebatedor, né, ele joga a luz pra cima e gera ali no ambiente, num dormitório, uma luz mais difusa. É muito bom ter esse tipo de iluminação em ambientes, principalmente como o quarto. Música 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 Olha só a mesa de tamanho da mesa de cabeceira. Música Música E é uma cabeceira gigante. Algumas partes em ripado, mas bem menos do que a gente observou no passado. Música Olha só o desenho dessa bancada, ela vai diminuindo o comprimento, assim, dela e aí embaixo tem um... Provavelmente seria algum móvel, né? Eu acredito Aqui acho que tá só apoio Mas seria interessante gavetas e tal E ela vai aumentando Olha, gente, achei lindo de longe Mas chegando perto ele é totalmente áspero Ai, é o tipo de coisa que eu acabei de passar E já zoou minha unha, sem querer Muito áspero pra... Imagina, eu ia com certeza sempre me ralar Nisso daqui De novo, gente, olha o pé da mesa Tá vendo? E ela nesse mesmo esquema Que começa mais fininho E vai engrossando a parte de baixo E vai engrossando a parte de baixo Olha só, gente A gente teve um cafezinho de degustação aqui do Starbucks, que eles tampam um negocinho lá no final e estão aproveitando, né? Também tem aquele esquema lá, né? Sim. Eu não gosto muito disso aqui não. Nada a ver, né? Fica lindo, né? Tipo, por fora. Mas não é tão... Prático. Usável. Como é que você abriu? Empurra. Você gosta que só esse é? Entendi. Música Se esse vídeo te interessa, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também se interessam por esse tema. Inclusive, me conta aqui embaixo se você é estudante de arquitetura, se você é arquiteto já formado, ou se você, às vezes, é alguém que ali simpatiza pela área, tá querendo encontrar alguma coisa de decoração pra sua casa, não sei. Me conta aqui que eu vou adorar te conhecer um pouquinho mais. E aproveitando, já vou dizer que semana que vem, provavelmente, vai sair um vídeo aqui no canal em que eu vou comentar sobre as principais tendências que eu encontrei na Casa Cor. Então, não vai ser um vídeo de tour, vai ser um vídeo de eu sentada, falando pra vocês, mostrando algumas imagens, inclusive mostrando aí algumas curiosidades que apareceram, como, por exemplo, uma bancada de cozinha que parece uma carne. Mas fica de spoiler aí pro próximo vídeo. Música 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 Uma coisa que tem se repetido muito é esse negócio aqui meio de bolinha, tá vendo? Em cabeceira, como nesse caso, também poltrona, sofá e de várias cores. Música Olha só que legal, a marcenaria da cabeceira da cama, ela abraça o Pilar. Ah, eu tenho aquele livro ali da Alice. Ó, do outro lado ali também. Eu achei isso muito interessante. Música Música Outra coisa que eu tenho reparado em alguns ambientes é essa diferença, ó, tá vendo? O apoio, o apoio, a bancada, tá mais rebaixado. Tanto em móveis tipo esse, que é tipo um aparador, como também a gente viu em uma cozinha, o que eu não achei muito funcional, mas estava lá. Música 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 Olha só, encontrei uma aqui que mostra essa diferença de altura, ó. Tá vendo? E nem tem um representando o desnível aqui da área molhada. Música 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 ambientes pagos, tinha restaurantes que funcionavam ali mesmo, e não só a parte de degustação que algumas marcas estavam ali aproveitando o evento. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham conseguido aí, eu sei que estava bem cheio, né, foi um final de semana, mas eu tentei dar o meu melhor para mostrar aí os ambientes para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, que isso apoia muito mesmo o meu trabalho. Até o próximo vídeo, não esquece de estar aqui semana que vem para pegar os principais insights dessa amostra.